A palavra de vida eterna da segunda carta a Timóteo capítulo 1 versículos 1 a 8 Paulo apóstolo de Jesus Cristo pelo designio de Deus referente a promessa de vida que temos em Cristo Jesus a Timóteo meu querido filho graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura como aprendi dos meus antepassados quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações lembrando-me das suas lágrimas sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria recordo-me da fé sincera que tens aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lóide e tua mãe Eunice sem dúvida assim é também a tua por este motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu um espírito de timidez mas de fortaleza amor e sobriedade não tinha vergonhes de mim e do testemunho de nosso Senhor eu seu prisioneiro mas sofre comigo pelo evangelho de propósito tomamos esta parte da carta segunda carta de São Paulo a Timóteo porque hoje nós celebramos após a festa da conversão de São Paulo comemorada ontem nós celebramos na igreja São Timóteo e São Tito dois companheiros de missão de São Paulo aos quais foram entregadas responsabilidade a frentes de comunidades cristãs dos primeiros tempos mas tomo uma palavra para colocarmos em prática no dia de hoje que foi a exortação de Paulo a Timóteo Deus não nos deu um espírito de timidez mas de fortaleza amor e sobriedade podemos sim aprender na palavra do apóstolo São Paulo que passou por uma experiência fabulosa de conversão a ter mais coragem não um espírito de timidez mas de coragem de firmeza para não nos envergonharmos de Jesus Cristo e nem do testemunho que nos foi transmitido pelo próprio apóstolo São Paulo e aí uma lista de santos e santas de pessoas que nos ajudaram na vivência da nossa fé mais disposição mais coragem mais agilidade prontidão esta prontidão deve caracterizar a nossa vida cristã sendo assim nós aprendemos nós nos convertemos não só quando aceitamos o nome de Jesus Cristo mas quando pouco a pouco nos desdobramos para sermos melhores reavivando a chama o dom de Deus que recebemos palavra de vida eterna e aí e aí